ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos a ele. Treze horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro, em você. Construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, AM em mil e quatrocentos kHz. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar o nosso programa, o Respondendo aos Ouvintes. Lembrando que você pode participar conosco, pode e deve participar conosco, pelo telefone 3386-1400, Pelo nosso WhatsApp, 984-867633. Vou repetir isso, porque o Sérgio disse que eu falo muito rápido. Então, 984-867633. E também pelo nosso Facebook, o Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro, onde você pode, pode e deve participar conosco. E quando eu digo deve, é porque o programa é feito com você. Sem você, não existe esse programa, ou não existiria esse programa. Portanto, a sua participação é fundamental para que nos mantenhamos no ar, divulgando os ensinamentos de Jesus, através da Doutrina dos Espíritos. Quem está no Facebook, já viu os nossos convidados de hoje, a nossa Maria de Fátima, Miranda Vasconcelos, e o nosso amigo de Joma Santos, que está aqui para conversar com vocês, para responder vocês, segundo os princípios da Doutrina do Espírito. Se houver alguma questão que a gente não sabe, a gente vai dizer, não sabemos, vamos pesquisar, na próxima semana a gente responde. Se houver alguma pergunta, como tem uma aqui na semana passada, sobre psicologia, psiquiatria, que também não é objeto do programa, aí a gente manda para sexta-feira. Tem um programa lá, muito bom por sinal, chamado Respondendo aos Ouvintes, onde o apresentador tem sempre um convidado, um psicólogo, um psiquiatra, para responder a você, segundo, aí sim, os conhecimentos psicológicos ou psiquiátricos, mas também levando em consideração aspectos doutrinários espíritas. Dito isto, vamos começar, então, respondendo aos nossos ouvintes, questões que ficaram da semana passada, e vamos começar por elas. Lembrando aqui a Cleide da Barra da Tijuca, que é o caso, ela fez uma diferença aqui, ela fez uma pergunta, para dizer a diferença entre psicólogo, psicanalista, psiquiatra, etc., que não é, Cleide, o objeto aqui do nosso programa. Então, eu vou levar a sua questão para sexta-feira, e vou passá-la para o convidado da sexta-feira, que ele vai conversar com você, vai poder esclarecer melhor esse tema aí para você. Quanto à segunda parte da sua questão, você gostaria de saber quem foi Ramatiz na vida espiritual? Nós não temos essa informação, Cleide, e não dá para informar a você. Nós não sabemos quem foi André Luiz, que é muito conhecido dentro do movimento espírita, e já ouvimos muitos espíritas conhecidos, com bastante sabedoria, dizer, qual é a diferença? Quem foi André Luiz? Você foi médico, foi isso, foi aquilo, foi um cientista? O importante é o ensinamento que ele traz. A mesma coisa vale para o Ramatiz, para o Emmanuel, o Emmanuel até que sabe o que ele disse. Mas senão a gente não tem como responder isso, como afirmar isso. Nós poderíamos até levantar hipóteses, mas também não faria muito sentido levantarmos essa hipótese aqui. Por isso, a segunda parte da sua questão, nós vamos ficar desrevendo, tá bom? E a primeira, eu prometo a você levar para a sexta-feira, para os nossos convidados, aqui o psicólogo, o psiquiatra, que estiver aqui para conversar com você. Dilma, a Regina aqui de São Gonçalo, vamos começar aqui por você. Ela diz, eu tenho uma cunhada que adotou uma menina, e não sei o porquê não gosto delas. Imagina aqui, Regina, tanto da cunhada quanto da menina, você disse delas. É algo que foge, foge de mim, que eu não tenho controle. Gostaria de saber se isso pode ser de vidas passadas. Elas podem ter feito mal a mim em outras vidas? Pergunta a Regina. Olha, minha querida amiga Regina, da cidade de São Gonçalo. A nossa vida atual está, com absoluta certeza, ligada de alguma forma a vidas anteriores, não temos a menor dúvida. Mas isso não é motivo para que nós, nessa vida, quando aqui chegamos para reparar faltas, para reconciliar com inimigos do passado, possamos assim manter essa animosidade. Então você precisa fazer um esforço muito grande para acabar com essa animosidade. Você precisa encontrar nessas pessoas alguma coisa que possa lhe atrair para o lado bom. Todas as pessoas possuem um lado bom. E você também possui esse lado bom. Você precisa buscar dentro de você esse lado bom. Porque se observarmos as pessoas superficialmente, aí fica difícil. Você aí tem uma ideia de uma implicância. Não sei, não gosto dela. Dela e da outra, quer dizer, duas ao mesmo tempo. Então, eu acho o seguinte, que você precisa fazer um pequeno esforço. Ore durante a noite, peça a Jesus. Eu aconselho muito aquela pergunta do Saulo. Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Observando essa situação em que você se encontra. Me dê as diretrizes para que eu possa ter um pouco de carinho por essas duas companheiras que, inclusive, fazem parte da parentela familiar dela. É outro detalhe. Não é acaso. Não é acaso. Não é um acaso. Vem no seu grupo familiar. Deus jamais colocaria várias pessoas juntas à toa, sem motivo nenhum. Então, é um resultado muito grande que nós temos com a nossa parentela familiar. Tudo começa dentro de casa. Eu até brinco quando faço palestras. Deus diz, quem é bom dentro de casa é bom na rua. É bom no campo de futebol, é bom no supermercado. Agora, se a pessoa não é boa dentro de casa, cria animosidade, cria aversões, cria antipatias, aí fica muito difícil para conviver com vizinhos e com outras pessoas estranhas. Então, faça um pequeno esforço. E daqui umas três ou quatro semanas, você vai ligar para nós. Está tudo certo. Estou começando a gostar e tudo. Está bom? Jesus já nos alerta. Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. E o objetivo da reencarnação é justamente esse. Porque da mesma forma como nós antipatizamos pessoas, muitas antipatizam conosco. E a harmonia psicológica e mental se faz em um ambiente de fraternidade. A oração é o recurso primeiro. Regina, tem uma parte da sua pergunta aqui que você me permita o psicólogo falar. Sempre que eu tenho uma dificuldade com alguém, seja esse alguém quem for, eu preciso olhar para mim. Porque essa dificuldade está em mim. Dizem os amigos espirituais mais elevados e diz a psicologia também que o outro é o nosso espelho. Então, quando eu olho para ele, eu me vejo. Só que como eu não quero olhar para mim, e por favor, está, Regina? Estou falando para mim. Quando eu não quero olhar para mim, eu não quero olhar para as minhas mazelas, eu prefiro olhar no espelho. E aí eu finjo, eu crio, eu fantasio uma outra imagem e vejo lá as minhas dificuldades. Então, em consultório eu sempre digo isso. Você tem um problema com alguém? Alguma coisa está te incomodando nesse alguém? Pare para se observar. Porque esta coisa, e não sou eu que estou falando, tá? Isso é Emmanuel, Joana de Ângeles, os psicólogos aí mais renomados abordam isso. Esse problema está em nós. Então, Regina, como lembrou aqui a Miranda, da reconciliação, isso é fundamental. E eu vou acrescentar mais uma pimentinha aqui na sua fala. Admitemos, por hipótese, só por hipótese, que essas duas pessoas tenham te feito muito mal no passado. O que é que Jesus nos recomenda? Além da reconciliação, ou até antes da reconciliação? Perdão. Se você imaginar, se você, sei lá, supor que essas pessoas te fizeram muito mal, você não tem outra saída, Regina, a não ser perdoar. Porque só tem uma saída para você se livrar das suas dificuldades em relação ao outro. É você perdoar. Sem perdão, me permita aqui a brincadeira, não tem salvação. Fora do perdão, não há salvação. Confirmando o que você disse aí, agora que eu me lembrei, no livro Fonte Viva, o Emmanuel disse o seguinte, vemos nos outros aquilo que realmente somos. Exatamente. Vemos nos outros aquilo que realmente somos. É um espelho, o nosso próximo espelho. Eu dito isso sempre, eu digo isso sempre, eu converso sempre com as pessoas, inclusive lembrando o Emmanuel, nesse livro Fonte Viva, onde ele fala, nós vemos o outro segundo as nossas características, segundo as nossas capacidades, potencialidades. Então, quando eu olho para o outro e vejo um animal feroz, tem alguma ferocidade dentro de mim, tem alguma coisa dentro de mim. Então, eu preciso me olhar antes de tudo, Regina. E aí, sugiro a você a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Eu falo aqui praticamente toda semana dessa questão. Mas ela é tão importante que a gente precisa estar com ela memorizada e, na medida do possível, vivenciada. Valdemir, o único que esteve na Terra e foi vítima do nosso egoísmo, do nosso orgulho, foi Jesus. Todos nós somos as próprias vítimas de si mesmo. Então, tudo que os outros nos fazem teve origem em nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa ignorância, nossa vaidade. E isso vem lá de trás, porque se você for remontar a encarnação anterior, elas podem ter prejudicado você, mas ainda não veio daí. Então, você vai remontando, 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 e tudo parte do mesmo princípio. A nossa ignorância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Por isso que a doutrina espírita, ela vem nos auxiliar a nos perceber sem nos assustar, sem nos aterrorizar. É o autodescobrimento. Então, nós vamos tomando consciência da nossa condição de espíritos ainda imaturos e vamos nos fortalecendo com Jesus para nos vencer, cada um a si mesmo. Perfeito. Bem, lembrando aqui, pelos amigos do Facebook, nós já estamos aqui com 70 participantes ao vivo. Queremos chegar aos 100. É a nossa meta, é só o consumo aqui, chegarmos aos 100 participantes ao vivo aqui no Facebook. Então, vamos dividir, vamos compartilhar, vamos convidar, vamos espalhar o bem para que mais pessoas possam ouvir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos doutrinários espírita. Márcio de Dorfo Rocho. O Márcio de Jalma já respondeu aqui na semana passada que ele é um médium pedra. Ele não vê, ele não escuta, ele fala com o espírito através do outro médium. Com certeza. Mas ver espírito, falar espírito, ele já tinha respondido aqui, por isso que eu estou respondendo por ele aqui. Mas nas sessões mediúnicas, como doutrinador, eu falo. Sim, claro. Eu também falo com o espírito, mas na sessão mediúnica, conversando com o espírito, através de um médium. Isso. Miranda, a Sandra, lá de Coelho da Rocha. Terra boa, hein, Coelho da Rocha, não é, Sandra? Um abraço aí para o pessoal de Coelho da Rocha. Sou espírita e minha filha é evangélica. Quando ela coloca as suas mãos para orar, alguém, ela sente as mãos queimando, e esse calor se espalha pelo corpo. Algumas pessoas, depois dessa oração, alegam sentir dor de cabeça. Gostaria de saber se ela deve parar ou continuar de fazer essa oração, com as mãos sobre a cabeça das pessoas. Orar, ela deve continuar sempre orando. Agora, se está havendo uma situação onde ela impõe a mão, e as pessoas reclamam que tem dor de cabeça, apesar de toda boa vontade na oração, ela pode estar desarmonizada de alguma forma, não é? E esse campo energético dela pode estar sobrecarregando os outros. Mas ela não deve deixar de orar. Ela deve continuar orando, e para que nós possamos atender o outro com pensamento, se ela está orando, ela já está envolvendo. Agora, se isso está incomodando as pessoas que ela está impondo a mão, ela deve parar, sim. Perfeito. João, o que você diz para a Sandra, lá de Coelho da Rocha, a respeito disso? Ah, do que ela falou agora? Sim. Não, do respeito de orar ou não orar, ela impõe a mão e dá dor de cabeça. Eu concordo plenamente com a nossa querida Miranda, porque ela deve ter algum desajuste, algum problema que está ocorrendo com ela. Agora, a boa vontade, todas as vezes que a pessoa impõe as mãos, deve ser o seguinte, desejar ardentemente que a pessoa que está recebendo os fluidos se cuide. Então, funciona o coração. Agora, se ela, ao impor as mãos nas pessoas, as pessoas se sentem mal, ou a pessoa que está recebendo está desarmonizada, ou ela está desarmonizada. Uma das duas partes está desarmonizada. Essa aqui é a grande verdade. Então, o passe é uma troca. Essa aqui é a verdade. É uma troca. Não é simplesmente um ato puro, exclusivo, individual do médium. A pessoa que está recebendo o passe também precisa estar receptiva. Existem pessoas, uma sessão de palestra, por exemplo, pode ter até mil pessoas no auditório. Nem todas as pessoas vão receber os benefícios ali. Muitas chegam do jeito que chegam e saem, porque elas não foram, não estavam preparadas para aquele evento. E outras pessoas que vão e recebem, saem dali fortificadas, totalmente acalmadas. Seria interessante ela refletir como ela está fazendo essa oração. Até isso também. Então, é um detalhe interessante. É ver o que era, o pensamento, onde está o pensamento dela. Se ela voltar o pensamento dela para Jesus e desejar ardentemente que as pessoas fiquem boas, que as pessoas possam se sentir balsamizadas, com certeza ela vai obter esse sucesso. Porque a oração em si já é um passe. Com certeza. Você sabe de alguém que está sofrendo, você envolve em oração, você está de alguma forma passando para ela alguma coisa boa. Mas se as pessoas estão reclamando, até em respeito à reclamação do outro, ela deve parar. É uma coisa que o João disse, que é interessante, que o outro pode estar desarmonizado. Ok, o outro pode estar. Mas quando isso acontece com uma pessoa, com duas, com três, com várias, o problema está comigo. Então, é preciso, Sandra, que a sua menina aí, com todo o carinho, com todo o cuidado, com todo o amor que ela tenha, pare de expor as mãos, de impor as mãos sobre as pessoas, porque ela transmite uma energia e, muito provavelmente, ela não está bem equilibrada nesse momento e acaba transmitindo aquele desequilíbrio. Agora, a mãe dela diz um detalhe interessante, que só agora eu me lembrei. A mãe dela enuncia uma distonia. Ela é espírito e a filha é evangélica. Então, tem que ver se a pessoa que está recebendo é evangélica. E se, no caso, se é uma espírito, que ela vai aplicar o prato do espírito e ela tem um pensamento diferente. Tem que ver se são coisas pequenas, mas que influem. É, tem uma série de situação. Eu, por exemplo, só aplicaria um passe numa pessoa evangélica se ela me pedisse para aplicar o passe. porque eu, sabendo que ela é evangélica, eu não me ofereceria. Porque há uma distonia. Querendo ou não, existe o evangelho. É porque o evangélico, ele já traz isso com ele. Normalmente, ele impõe a mão quando ora. Exato. Entendeu? Ele impõe a mão. Agora, ela pode estar com alguma dificuldade. Ela vai deixar de fazer o que ela deseja? Não. Ela pensa no bem e ela ora pelo outro. Agora, no momento que alguém diz, eu estou me sentindo mal e não é uma pessoa só, então, ela precisa parar para refletir. Para ela continuar fazendo o bem em alguém, ela não precisa impor a mão. Ela tem que ver como é que ela está orando. Até no pensamento, ela pode praticar o bem. Perfeito. Bem, vamos respondendo aqui, Djalma, a Elzira, lá de Sulacap. Ela disse, a minha vizinha tinha câncer. Ela começou a passar mal e o seu acompanhante me chamou. Chegando lá, ela estava no meio da cama. Eu segurei a mão dela e pedi que ela se acalmasse. De repente, ela começou a dizer que estava caindo e pedindo que a segurasse. Poucos minutos depois, ela desencarnou. Eu gostaria de saber o porquê ela dizia que estava caindo. o que você pode dizer para a Elzira? O que você pode dizer? Olha, Elzira, eu sei que você está preocupada, que talvez haja uma ação que você não conseguiu entender pelo fato de ter segurado as mãos dela, mas não houve nada. Na realidade, uma pessoa que está prestes a falecer pode desmaiar antes. Essa que é a verdade. Pode ter um desmaio. Então, ela deve ter se sentido uma espécie de desmaio, uma fragilidade e enunciou essa fragilidade. Mas não tem nada a ver com a morte dela. Ela iria morrer de qualquer maneira. Já estava tudo certo. A morte não é uma incógnita, não é uma surpresa, é uma certeza. Já havia uma certeza que ela iria morrer. Agora, o fato de ela ter dito que estava caindo não tem nada de excepcional nem extraordinário e nem sobrenatural. Ela, talvez, pelo momento quando as forças vitais já estão se esvaindo praticamente quase totalmente, ela se sentiu fraca e disse que estava caindo. Esfaleceu, né? Esfalecendo. Então, não se preocupe com isso, não. Você fez o que qualquer pessoa faria. Você segurou as mãos dela, deu o apoio. É como se fosse uma extrema unção. Na realidade, ela deu uma extrema unção a segurar as mãos dela com carinho. Não se preocupe com isso. Foi tudo normal no nosso modo de entender. Foi normal. Ela se sentiu fraca, enunciou essa fraqueza, mas não tem nada a ver com a morte dela. No nosso entender. Se ela desejar realmente compreender como acontece esse fenômeno do desencarne, morte biológica, o livro Obrejo de a Vida Eterna, através do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele vai descrever cinco desencarnes e cada um de forma diferente. Não existem dois desencarnes iguais. Todos são ou todos serão diferentes. Então, Elzeira, fique sossegada, olhe pela sua amiga, enfim, pela pessoa, pela vizinha, e ela desencarnou porque tinha mesmo que desencarnar. Aproveitar para dizer que não é só a morte que é diferente, os nascimentos também e as vidas também são diferentes. Tudo é diferente. Miranda, a Alessandra, lá de Nilópolis, eu gostaria de saber se o perispírito é afetado quando, por exemplo, a pessoa sofre uma amputação. Na próxima encarnação, ela pode vir com a sequela por causa dessa amputação? Olha, o perispírito é um corpo intermediário. Através dele, nós participamos do mundo espiritual que é a nossa origem e do mundo físico que é essa escola material onde estamos ligados agora. Tudo o que acontece conosco, seja espiritualmente ou materialmente, o perispírito faz essa triagem. Então, ele vai ficar registrado nele. Agora, se a criatura vai reencarnar com perturbações por conta dessa amputação, vai depender muito da individualidade que ela é. Nós sabemos que quando alguém tem um órgão lesado no corpo físico, no perispírito, fica retratado isso. Quando desencarna, a avaliação vai ser feita daquela experiência vivida. Agora, se isso ficar como um trauma psicológico, alguma coisa que marca muito o espírito e necessidades particulares dele, essa criatura pode, numa outra encarnação, ainda trazer vestígios daquilo que vivenciou. Agora, no caso do perispírito, há também um recondicionamento do mundo espiritual. Quer dizer, o perispírito daqui é cego, então ele desencarna. Durante um certo tempo, ele vai ser recondicionado, ele vai ser repatriado para uma clínica, para um local de atendimento e durante um período muitas vezes longo, ele vai passar por um processo de medicina e restaura os perispíritos. O perispírito vai restaurar. Ela recompõe. E numa próxima encarnação, ele vem normal, com a vista normal. Agora, se for uma pessoa atrelada ao mal, um espírito inferior, ele vai permanecer aquele tempo todo como cego e vai voltar novamente como cego. Então, há necessidade de um trabalho moral feito aqui na Terra e até no mundo espiritual para recompor a estrutura íntima, a tessitura íntima do perispírito. E isso acontece no atendimento fraterno aos espíritos desencarnados na casa espírita. Por isso que a casa espírita é um ambiente que deve se pautar no respeito, no recolhimento, ainda que sejamos joviais dentro da casa espírita. Não podemos esquecer que é um laboratório de vida onde muitos companheiros desencarnados estão sendo tratados e tendo o seu perispírito recomposto. Me lembrei de uma passagem onde Chico Xavier recebendo dois amigos, ele vê a aproximação de um companheiro que ele não conhecia fisicamente e trazia uma certa claridade numa das faces e numa das pernas. E ele para e indaga ao Emmanuel quem era aquele companheiro. E Emmanuel fala é o Jesus Gonçalves que acabou de desencarnar. Os dois amigos ele fala olha, segundo Emmanuel tem assim, assim, assim o Jesus acabou de desencarnar. Os amigos do Chico ouviram mas ficaram meio na dúvida. Foram diretamente para a colônia onde Jesus morava. e acompanhou o féretro, né? Aí, o que é que nós vamos refletir? No caso do Jesus era um espírito que expurgou muita coisa através da ranceníase, né? Tendo sido ele Alarico Rei dos Vesigodes Alarico I Alarico II e ainda teve outras encarnações Matou milhares de pessoas Alarico I Pois é E segundo ele teve seis encarnações como ranceniano a última aqui no Brasil como Jesus Gonçalves Era um espírito que já estava tão esforçado na compreensão das leis e numa postura de controle da rebeldia que ele desencarna ele apresenta-se ao Chico e as partes mutiladas no perispírito dele por conta da ranceníase onde foi mais agressivo projetava uma certa claridade Então essa harmonização do perispírito depois da morte depende muito da docilidade ou da rebeldia do espírito Perfeito E eu lembrei aqui enquanto você estava falando de um livro chamado Renúncia que é um romance do Emmanuel ditado a Chico Xavier E lá tem um personagem que tem um braço eu não lembro o nome há muito tempo que eu li o livro mas o personagem tem um braço atrofiado porque tinha sido um traficante de escravos tinha assinado muitas sentenças cortado o braço mas ele hoje naquela encarnação ele era uma pessoa extrema se não me engano acho que era o irmão da Alcione era uma pessoa extremamente boa odesta trabalhadora enfim cristã e quando ele desencarna ele vê ao desencarnar o braço se recompondo ele já sai do corpo com o braço recomposto exatamente dá o merecimento dele exatamente isso depende Alessandra como falamos anteriormente aqui de cada um cada um vai ser de um jeito não tem dois desencarnos diferentes iguais não tem dois renascimentos iguais não tem duas pessoas iguais não tem dois espíritos iguais então somos todos singulares por isso eu digo que nós somos filhos únicos de Deus somos filhos únicos bem fechamos aqui o nosso primeiro bloco a gente volta em alguns minutos um abraço até já você está ouvindo pela rádio rio de janeiro o programa respondendo aos ouvintes muito bom ter você no clube da fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio rio de janeiro obrigado obrigado rio de janeiro construindo um mundo melhor bem amigos aqui é Sélio Berron estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto nos dias onze doze e treze iremos participar da tradicional festa agostina junina dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece não perca este passeio maravilhoso ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel reserve sua viagem conosco ligue já para 24815751 tratar com um genie não perca este belo passeio novo ensino médio quem conhece aprova eu quero fazer jornalismo eu quero ser professora é o que eu amo eu quero um curso técnico para já poder trabalhar agora com o novo ensino médio você tem mais liberdade para escolher o seu futuro de acordo com a sua vocação quem conhece o novo ensino médio aprova já é assim com 72% dos brasileiros sigam no pesquisa do Ibope acesse mec.gov.br e saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca é destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física apresentação de Eduardo Soutini você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo nunca desista de viver campanha pela vida contra o suicídio compromisso da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade com você atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze e vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração a companhia teatral os mensageiros apresenta Francisco de Assis peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis apresentação dia dois de julho domingo às dezenove horas areninha carioca Hermeto Pascoal praça primeiro de maio sem número bangu ingressos à venda no local informações três um três sete quatro dois meia um Francisco de Assis Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM AM Sona da Fraternidade 13 horas e 29 minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa respondendo aos ouvintes eu Valdirio Cruz e hoje a Maria de Fátima Miranda e o nosso amigo Djalma Santos participando conosco aqui do respondendo aos ouvintes lembrando mais uma vez da sua necessidade de cooperar com a rádio a rádio precisa muito da sua ajuda da nossa ajuda como espíritas nós ainda ajudamos pouco a rádio e a rádio tem uma despesa muito grande tem uma despesa enorme como já disse aqui outras vezes a gente gasta 12 mil reais por dia pra manter essa rádio no ar só pra mantê-la não é pra comprar equipamento não é pra renovar não é pra fazer nenhum investimento só pra mantê-la no ar nós gastamos 12 mil reais por dia e a gente não recebe isso por dia infelizmente não estamos recebendo então precisamos da sua ajuda via Clube da Fraternidade aquele clube onde as pessoas ajudam a rádio cooperam com a rádio pra que ela possa manter essa programação espírita no ar e só podemos fazer se você estiver conosco por isso te convido mais uma vez a participar a estar conosco entra lá no site da rádio no clube da fraternidade e lá você pode preencher o seu formulário e passar a contribuir mensalmente para a programação espírita da rádio com um mínimo de 20 reais você vai ajudar muito a rádio a gente precisa muito de você e lembrando que os todos os nossos programas agora estão no youtube da rádio no youtube oficial da rádio Rio de Janeiro você vai botar lá youtube.com barra rádio Rio de Janeiro você vai acessar todos os nossos vídeos tem lá dezenas de vídeos que você pode ver pode compartilhar pode participar pode passar para os amigos e pode rever quantas vezes você achar que vale a pena quantas vezes você quiser então participe conosco venha participar dessa jornada dessa caminhada para a redenção me permitam aqui a palavra para a redenção da humanidade a humanidade só vai poder ser redimida através do amor através da fraternidade através do respeito por isso é importante que estejamos juntos aqui nesta corrente fraterna estava recebendo aqui um um e-mail aqui de um ouvinte dizendo que ela é católica mas que gosta muito de ouvir a rádio Rio de Janeiro e ela participa ela ouve os ensinamentos que a rádio passa porque a gente passa o ensinamento de Jesus então não tem nada de errado então ótimo que ela católica participe então vamos chamar todos os demais né de outras correntes filosóficas religiosas para participar conosco para manter a rádio no ar lembrando aqui nós falamos aqui de Jesus Gonçalves a nossa irmã Lua Lua GF está dizendo aqui que ela participa de uma casa que é tem como patrono Jesus Gonçalves o COI se não me engano Lua é de Jacarepaguá né Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves pois é que bom bom que você está conosco participando conosco e mais outros participantes conosco aqui já estamos aqui com 71 pessoas no no Facebook ao vivo só falta 100 só falta 30 para chegar a 100 então a gente está chegando já estamos 72 daqui a pouco a gente chega aos 100 participantes conosco aqui ok vamos participar vamos dividir então voltando aqui a conversar com os nossos ouvintes conversar aqui com a Elisângela lá de Milópolis a Elisângela narra um fato aqui pelo texto ser grande eu já li umas duas vezes Elisângela eu tenho a ideia do seu texto ela disse que está lendo livros mensageiros e logo André Luiz fala da necessidade de mantermos a vibração boa durante o dia para quando sairmos do corpo à noite irmos para bons lugares e ela disse que tem feito isso e um dia ela fez e quando ela chega na sala vê um espírito sentado na poltrona dela na sala segundo ela com uma espécie de saco na mão como se fosse um estômago em formato de estômago ela olhou o espírito não falou nada e ela foi ao banheiro segundo ela tirou alguma coisa da barriga foi lá devolveu para aquele cidadão que estava ali ele pegou botou no saco e foi embora e ela pergunta o que que pode ter acontecido o que que pode ter acontecido lá com a Elisângela lá de Nelopes de Joma olha minha querida Elisângela durante o sono nós nos desprendemos vamos a muitos lugares conversamos com muitas pessoas mas não são todas as pessoas que se desprendem durante o sono não isso depende de exercícios né depende de prêmio né depende de merecimento o irmão X já li foi uns 30 anos atrás falando o seguinte a respeito dos desprendimentos que existe o cavalo e o cavaleiro viu o cavalo é o corpo físico e o cavaleiro é o espírito durante o dia o cavaleiro está montado no cavalo né mas a noite esse cavaleiro desce do cavalo segundo o irmão X desce do cavalo vai a muitos lugares quando o cavaleiro é um cavalo é um cavaleiro sublime mas quando o cavaleiro é inferior quando ele é atrelado ao cavalo ele não desce do cavalo durante o sono ele permanece em cima do cavalo e aí ele vai numa parte pior e quando desce desce fica ao lado do cavalo e pasta junto com o cavalo quer dizer os vícios são tantos desejos e as paixões que ele não consegue se desligar ele permanece do lado do corpo físico se locupretando com o álcool com o fumo com o jogo com as drogas então no caso da nossa companheira é alguma coisa ligada ao estômago talvez seja um aviso não sei como é o tipo de alimentação que ela usa ou se ela tem que fazer alguma operação muitas vezes recebemos avisos também durante o sono pode ser que seja um aviso a respeito da situação gástrica dela não dá para categorizar exatamente o que aconteceu mas uma coisa real no livro dos mensageiros nós somos orientados na necessidade de viver o dia a dia de uma forma responsável equilibrada para que durante o sono não venhamos a sobrecarregar os benfeitores na hora do desdobramento tem criaturas que dormem e continuam coladinhos no corpo ligados justamente a esses impulsos mais primitivos que tem a ver com a nossa vida material então a oração uma alimentação mais leve durante a noite mas a meditação na vida do dia a dia vai facilitar esse momento que deve ser sublime nós falamos que nós somos espíritos que estamos vestindo um corpo mas nós não sentimos o que é ser espírito porque na hora que nós tivermos uma consciência profunda do ser espiritual que nós somos aproveitaremos melhor a vida perfeito e aí Elisângela há uma outra possibilidade é claro que a gente está falando que só por hipótese por favor não estamos fazendo nenhuma afirmativa nem poderia seria eleviando a nossa parte fazer a afirmativa mas há uma hipótese de você ter sido também operada perispiritualmente durante o sono também porque isso acontece veja isso acontece comumente e muito mais do que a gente possa até imaginar sem que a gente perceba sem que a gente se lembre durante o sono nós somos operados nós somos tratados nós somos atendidos nas nossas necessidades pode ser que tenha acontecido com você como você disse que se preparou quando você estava lendo o livro você meditou você esteve sintonizada com o bem se interessou se interessou a cada um segundo as suas obras afirma Jesus então é perfeitamente possível tá Elisângela um abraço para você fique com Deus Djalma tem uma pergunta aqui do Facebook que nós já respondemos aqui algumas vezes mas vale a pena a gente relembrar aqui é do Plínio Sá ele disse vocês poderiam explicar a passagem bíblica que Jesus é tentado pelo demônio já que na versão espírita o espiritismo não considera a existência do demônio como é que Jesus pode ter sido tentado por um demônio se nós consideramos que não existe demônio a pergunta do Plínio olha Plínio essa passagem bíblica causa polêmica até os dias de hoje que era difícil explicação é mais uma teoria judaica essa que é a grande verdade porque Jesus não poderia ser tentado por um espírito inferior é a mesma coisa se nós formos analisar que o diabo tem poder nós vamos tirar o poder de Deus quer dizer Deus teria dividido o seu poder com uma entidade maléfica e ainda se pode fazer uma pergunta interessante você já viu um batalhão com dois comandantes não um reinado com dois reis não é sempre um então Deus é único é onipotente onisciente é único então não há concorrência por parte de nenhuma entidade a respeito de Deus e depois de Deus é Jesus pelo menos é o que nós conhecemos e entendemos é o governador da terra então não poderia um espírito inferior aliás Jesus lidou com outros espíritos inferiores com muitos e nenhum deles contestou Jesus pelo contrário esse aí nós conhecemos e correram quer dizer então essa passagem bíblica é mais uma alegoria judaica no nosso entender é uma alegoria judaica ela não existiu quer dizer pode ter existido assim filosoficamente mas na prática ela não existiu em nenhum momento nem nós que somos imperfeitos não temos esse tipo de experiência o Valdemir já foi tentado alguma vez só se for demoro vivo mas invisível não e ainda existe outro detalhe que eu acho muito interessante se já lidamos com malfeitores visíveis que para nós já é um tormento imagina se tivéssemos esses malfeitores invisíveis então os espíritos tem controle existe um controle rígido se me perguntarem a respeito dos encarnados eu digo o seguinte os desencarnados tem controle agora os encarnados estão totalmente sem controle essa que é a verdade perfeito Miranda o que você pode dizer para o nosso amigo Plínio do Facebook na pergunta 112 do livro dos espíritos Kardec vai tecer as características gerais dos espíritos puros nenhuma influência da matéria superioridade intelectual porque o espírito puro não para de aprender e moral absoluta porque já é um espírito puro moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens tentação é algo de dentro para fora ninguém sofre tentação porque algo de fora perturbou a perturbação está no interior quem gosta de bebida quando vê quem gosta de chope quando passa no verão e vê alguém tomando chope ele é tentado mas por que foi o chope de fora não é porque ele gosta de chope então quem gosta de qualquer coisa quando vê algo que lembra o seu pendor ele fica tentado a buscar aquilo mas essa tentação é algo de dentro para fora o espírito puro ele já passou por toda a escala da jornada evolutiva e a predominância do espírito é absoluta nos espíritos imperfeitos como nós a matéria prevalece sobre o espírito nos bons espíritos o espírito sobrepõe-se à matéria mas o espírito puro a matéria já não conta da forma como é para nós das outras ordens então o espírito está absolutamente lúcido educado Jesus jamais poderia ter sido tentado filosoficamente pode arranjar a explicação que for agora nós temos a compreensão que um ser puro ele já não mais vai retrogradar ele não vai sofrer tentação e um espírito em estado de perturbação a ser chamado de diabo que é um daima é um gênio ele jamais teria condições de fitar os olhos de Jesus frente a frente quanto mais tentá-lo alguma coisa que ele já não tem pendores negativos em si perfeito enquanto você estava falando eu me lembrei de uma fala atribuída ao Chico Xavier e eu ouvi pelo Haroldo Dutra Dias numa palestra dele dizendo que certa vez Chico disse para ele que tentação era como um cachorro muito bravo correndo atrás da gente que a gente corria mas de vez em quando dava uma paradinha esperando que o cachorro nos pegasse é porque ela está dentro de mim então eu estou doido que o cachorro me pegue estou doido que a tentação me pegue eu vi o chope lá quer correr mas não é tanto claro a Joana de Anjo em um dos seus livros ela disse textualmente as nossas tentações eu decorei isso porque eu falei várias vezes as nossas tentações segundo a Joana são internas elas nascem de dentro do nosso coração ela afirma isso elas são internas não são externas elas nascem de dentro do nosso coração o que nós já falamos hoje aqui do livro Vinha de Luz eu vejo o outro de acordo com as minhas imperfeições eu vejo o outro com as minhas dificuldades a colocação dela foi muito boa se tu vê o chope ele acha que não é o chope é ele é o coração dele é ele que está correndo para o chope não é o chope correndo para ele a mente aciona as glândulas as glândulas salivárias são todas ativadas João João o Raimundo lá de Piratininga Niterói ele diz aqui Jesus é um espírito puro por que o colocaram na cruz se ele não tinha nenhum débito olha Jesus não foi colocado na cruz ele se colocou na cruz é diferente se permitiu ele se permitiu ele doou a sua vida pela humanidade inteira então o que houve Jesus foi uma doação ele veio com uma missão para dar um exemplo a morte de Jesus foi um exemplo para a humanidade o exemplo do sacrifício do amor da doação incondicional pela figura humana se ele por exemplo estivesse vindo aqui e demonstrado autoritarismo a prepotência imagina se ele demonstrando todo esse amor já somos como somos imagina se ele chega aqui e fosse um Hitler porque ele teria condições disso já que o poder que ele tinha ele poderia ser autoritário poderia ser prepotente poderia ser orgulhoso tudo e não foi nada disso Jesus não puxou para si nenhum tipo de inferioridade porque não tinha mais porque não tinha mais inferioridade não tinha mais inferioridade nenhuma só virtudes só virtudes só demonstrou virtudes e essas virtudes culminaram com a sua doação incondicional pela humanidade inteira ao se imolar na cruz ao se imolar na cruz então eu não tenho pecado nenhum ele se doou de livre e espontânea vontade pela humanidade e o exemplo deu resultado se hoje ele é a figura mais importante do mundo inteiro Jesus é a unanimidade cada dia ele cresce mais eu digo o seguinte Jesus cresce assustadoramente graças a Deus nos corações de todas as pessoas do mundo primeiro era uma duas religiões hoje praticamente são quase todas as religiões todas elas adotam Jesus como sendo o líder perfeito alguma coisa Miranda? na pergunta 625 do livro dos espíritos eu gosto da Miranda porque ela traz aqui o livro e já coloca na mata-cobre mostra o corrente eu estou estudando aí eu não me arrisco a pergunta 625 qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus então ele quando planejou a sua encarnação na terra ele traçou caminhos que nos auxiliassem nos libertar de nós mesmos então como perdoar ele no planejamento dele de encarnar na terra estava sendo culminado com a crucificação para nos dar a lição do perdão não é? quando você vai ler Isaías Isaías ele descreve como seria os últimos dias do Senhor que nem o osso dele seria quebrado então não é porque Jesus não tinha condições de se libertar daquilo tudo ao contrário ele se fez servo para nos auxiliar a servir perfeito eu queria acrescentar mais uma coisa seguinte então as pessoas fazem questionamento mas não conseguem assim visualizar o destino da história por exemplo Jesus passou por todo aquele sacrifício mas hoje é o personagem mais importante do mundo agora eu pergunto aonde está Herodes? aonde está Pilatos? ninguém sabe desapareceram e aí lembrando aqui o Raimundo que fez a pergunta um pouco também Raimundo por que crucificaram Jesus? porque nós que o crucificamos somos espíritos egoístas imperfeitos com enormes dificuldades invejosos e que não poderíamos não podíamos não poderíamos na época olhar para a luz e não querer apagá-la então como é que nós vamos apagar essa luz? vamos colocar numa cruz nós fizemos isso a exemplo daquela historinha da cobra e do vagalume me permito aqui contar a cobra tentando pegar o vagalume o vagalume voa para lá ela ataca ele voa ela ataca chega uma hora que ele para e ele pega cobra você quer me pegar por que? eu estou na sua cadeia alimentar e ela cobra não, não está então por que você quer me pegar? é porque a sua luz me incomoda a luz que me incomoda eu vou tentar apagá-la de alguma maneira e é o que nós fizemos Raimundo dentro da minha humilde posição aqui é assim também que eu vejo mas tem um detalhe mais importante que eu lembrei agora é o seguinte que crucificamos Jesus naquela época continuamos crucificando ele quando você mata o seu irmão de luta você está crucificando Jesus com certeza hoje ainda crucificamos quando você comete um ilícito alguma coisa realmente grave você está crucificando Jesus com certeza essa crucificação continua agora no nosso campo mental se ele quiser compreender melhor o livro A Caminho da Luz Emmanuel através da mediunidade Chico Xavier vai narrar a gênese da terra e vai mostrar exatamente quem é Jesus como é que tudo aconteceu em relação ao planeta terra e o final lá com a própria passagem dele entre nós a Joana de Angeles ela tem uma frase que diz assim iniciar qualquer tarefa no bem requer esforço determinação é fácil mas requer esforço mas é fácil dar continuidade a qualquer tarefa é difícil e concluir qualquer tarefa é crucificar-se com a crucificação Jesus veio nos ensinar a verdadeira porta de libertação despindo cada um de nós de si mesmo perfeito só para lembrar que os nossos amigos do facebook que nós já estamos com 96 então estamos quase vamos completar esse 6 quase chegando a 100 aqui está fácil agora está muito fácil vamos compartilhar isso aí vamos dividir para a gente chegar aos 100 aí pelo menos o nosso amigo lá de belfo roxo pergunta o que podemos oi amigos é verdade que nós podemos ouvir a voz dos espíritos ele escreveu um filme onde o chico chevé conversava com a sua própria mãe é possível nos encarnados ouvi-los é possível os encarnados ouvir ver e conversar com os espíritos pergunta lá o março de belfo roxo não só é possível como você pode frequentar uma casa espírita muitas dessas experiências são diárias no caso de ouvir é clara audiência no caso de ver é evidência é clara evidência e no caso ainda tem a psicografia tem a psicofonia a psicografia podemos ouvir a voz do espírito através do médico agora há necessidade do intermediário nós temos também a medida da voz direta mas essa é muito difícil é muito difícil o mais fácil é a psicofonia quer dizer através do médium então a psicografia através da letra da palavra da escrita e também a clara audiência e a clara evidência o Chico ouvia o Chico ouvia o Chico escrevia é lembrar o março aqui que são mediunidades o março eu não sei se você conhece mas Kardec tem um livro chamado livro dos médiuns que ele explica bem esses detalhes uma pessoa que tenha a mediunidade evidência ela vê os espíritos e que eu não vejo obviamente eu não tenho similidade eu não vejo mas uma pessoa que tem de audiência ela ouve é que tem as duas ela vê e ouve e conversa com os espíritos Chico, Divaldo eles conseguem ver muitos deles o nosso amigo Gerson que estava aqui até há pouco tempo conosco aqui ele sempre nos narrava fatos aqui via e conversava com eles ele via e ouvia conversava com eles inclusive o espírito encarnado ele conversou com o Chico certa vez materializado então é capítulo 4 da segunda parte do livro dos médiuns das manifestações físicas porque são tantos os detalhes que Kardec explica que vale a pena a pessoa ler perfeito capítulo 4 da segunda parte do livro dos médiuns o nosso amigo Carlos Vinícius fechando aqui estamos acabando o tempo aqui lá do centro espírita humildade e amor de Irajá ele disse minha esposa sempre cochila durante as palestras no centro até no culto semanal da casa o que que pode estar ocorrendo na opinião na nossa opinião na sua opinião Miranda o que que pode estar ocorrendo com a esposa do Vinícius tem que perguntar se ela está interessada primeiro não é? porque quando algo não nos interessa nós não estamos naquela intenção e nos desligamos agora se ela está interessada e sempre cochila eu lembro que o Divaldo ele dá orientação aquelas pessoas que dizem que não leem porque quando pega o livro para ler dorme ele diz então olha senta num local onde você não possa descuidar porque senão você vai cair coloca o livro na mão e ali você vai se esforçar para manter a leitura então no caso pessoal dela se em todos os lugares na casa espírita no culto ela dorme primeiro pergunta se ela está interessada porque o culto ele não deve levar mais de uma hora e se ela não consegue e fica dormindo conversa com ela agora se ela tem interesse procura ver se ela toma alguma medicação que de alguma forma deixa ela relaxada justamente naquele horário eu aconselharia também a lavar o rosto para os outros uns 10 minutos tomar um café café forte bem forte café forte e chegando lá faz uma prece faz um pai nosso faz um pai nosso porque se ficar descuidado se chegar pegar uma alimentação pesada e sentar ali aí dorme e as vezes a pessoa está cansada o ambiente é muito gostoso o ambiente é muito gostoso eu já dormi nesse 329 agora que botaram com o ar condicionado aí fora brincadeira é muito gostoso você não tem vontade de saltar não nós temos uma amiga que ela saia de casa quatro horas de amanhã para trabalhar quando chegava seis horas sete horas na casa espírita depois de um dia de trabalho uma jornada se preparando para tal ela relaxava e dormia ficava constrangida mas estava exaurida e agora tem centro com ar condicionado quase todos estão com ar condicionado o ambiente é agradável é pacífico a música ambiental é ótima é uma beleza então tudo nos convida ali Vinícius ao relaxamento agora a Miranda fez uma questão crucial aqui na minha percepção pergunte a ela se ela realmente está interessada nisso porque o nosso interesse nos desperta o nosso desejo é uma ordem é uma ordem final de novela Vinícius eu não sei mas para quem gosta de novela eu não vejo mas para quem gosta de novela a gente não nem pisca eu não vejo nenhuma delas hoje quatro durante o dia quatro pois é a pessoa nem pisca porque ela está ali tão ligada e aí eu posso dizer quando estou vendo um jogo da seleção brasileira eu gosto de jogos de futebol então eu não pisco eu lembrei agora não são quatro são cinco tem um mundo novo também tem um mundo novo tem a senhora do destino tem tudo eu não durmo por nada quando estou vendo um jogo final da copa do mundo então há um interesse tá Vinícius creio que seja por aí é uma questão de a gente se conversar de conversar com ela e buscar esse entendimento de tomar o café lavar o arroz fazer uma prece enfim se despertar daquela situação ver se não está tomando remédio se está cansado efetivamente tudo isso que nós falamos aqui e a culpa do veneno velho é do Jadiel o Jadiel eu vi aí o Jadiel você está vendo veja para me contar depois que às vezes esqueço aí eu queria me agradar o chefe eu acabei viciando é pois é bem estamos fechando aqui o nosso bloco o Michel está lá na técnica rindo aqui na nossa conversa eu estou contando a verdade a conversa é agradável sim né Michel o nosso papo aqui é muito bom muito solto descontraído mais uma vez eu quero agradecer aqui a Miranda e ao Djalma por estar conosco aqui dividindo os seus conhecimentos os seus saberes o seu tempo doando o seu tempo aqui a benefício da rádio da divulgação da Doutrina Espírita agradecer ao Michel da técnica nos alerta ali que o tempo está acabando ao Caio lá no nosso operador de câmera do Facebook Caio muito obrigado olha Caio hoje eu acho que batemos o recorde aqui chegamos a 102 então batemos os 100 aqui hoje chegamos lá parabéns aí os ouvintes a Cheilinha lá no telefone também muito obrigado e a você que está do outro lado muito obrigado por tudo você do Facebook que dividiu compartilhou esteve conosco eu não respondi há poucos aqui do Facebook mas o que eu não respondi vou responder depois pessoalmente muito obrigado a todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes rádio Rio de Janeiro no Rio no 55 o prefeito do Rio Marcelo Crivella admite que o corte de gases é por que você seville o o o o o O que é isso?